Sabe aquela menina de aparelho e óculos fundo de garrafa Que te pediu em namoro na sala de aula e você recusou Então ela cresceu, foi pra faculdade e se formou Em meio a tantos não se superou Ela parece outra, se livrou do aparelho e dos óculos Cabelos soltos ao vento, sorriso contagiante Independente parece miss, ela um dia te quis Não pude deixar de perceber que agora você está louco por ela De minuto em minuto manda mensagens pra ela Não se engane se você não sabe, ela amanhece comigo Uma oportunidade nunca se perde Só troca de destino Ela parece outra, se livrou do aparelho e dos óculos Cabelos soltos ao vento, sorriso contagiante Independente parece miss, ela um dia te quis Não pude deixar de perceber que agora você está louco por ela De minuto em minuto manda mensagens pra ela Não se engane se você não sabe, ela amanhece comigo Uma oportunidade nunca se perde Só troca de destino Não pude deixar de perceber que agora você está louco por ela De minuto em minuto manda mensagens pra ela Não se engane se você não sabe, ela amanhece comigo Uma oportunidade nunca se perde Só troca de destino